Oha 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 Feliz Que manejará Cheirá Estão vivos E Aqui agora brilhando como um cristal Somos 15 Que famiscam no cal E vozes Abrindo o bando canal Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cal Mas sempre ele cantar Tudo que ele vai Doce família que tem a mania De achar alegria que tive razão Onde dizer que não Ai que tá a mágica Meu irmão Tá aqui agora No ar que rodeia No som que nos cerca No olho que vê E não consegue tocar Ai que tá o segredo Meu irmão Que pulsa no peito Que sente E não julga Que tira do sério E sentindo Na cidade No lugar Na explicada Ai que tá o mistério Meu irmão É Descobrir o dia Do sol Que flasgura Furação escura 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 Esquecerá menos uma noite O medo mal real Que te segura Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos Cão, cão, cão Mas sempre ele cantar Tudo que vão Doce família que tem a mania De achar alegria que tive razão Onde dizem que não Ai que tá a mágica Meu irmão Leve alto Revasse Blugado no peito Mostrando outro jeito Batendo de frente Com bicho feroz Com bicho feroz Leve alto Revasse Blugado no peito Mostrando outro jeito Batendo de frente Com bicho feroz Com bicho feroz Com bicho feroz Vai que tá mágica Meu irmão Oh 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 Vai que tá mágica Meu irmão Pense quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Seu redor Seu redor Pense tudo quanto pode ser melhor Ser melhor Ser melhor Ser melhor Felizes De uma maneira geral Gerão Estamos vivos Aqui agora brilhando como um cristal Somos luzes Que pariscam no caos Vozes Abrindo grande canal Boa Boa Roa Nós estamos na linha do tiro Caçando gias Senhoras vazias Vizinho Cão, cão, cão Mas sabendo e cantando O que vai Doce da melhor que tem a mania De achar alegria Motivo e acalma Pode dizer que não Vai que tá mágica Meu irmão Oh 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 Vai que tá mágica Meu irmão Oh 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 Vai que tá mágica Oh 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 O rapar nessa E ame o dia Oh Oh Fica ligado 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 Inmaculado Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceitou o conceito de esteito Resolveu seguir atrás, cai coragem Só que você sai em desvantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Te mostro um peixe ou uma passagem de um implante Pra te roubar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer ponte Nas ruas que se vivem em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar O rio, o pão e o mar reza Uma lua e o sol sobem da portas abertas Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Olá, 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 Se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho não fazer Ninguém vai te escutar se não tem fé Ninguém mais vai te ver Ingrinar seu olhar E cuidar, inclinar Seu olhar sobre nós E cuidar, inclinar Seu olhar sobre nós E cuidar, inclinar Seu olhar sobre nós E cuidar Pra você pode ser 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 Eu vou voltar Pra relaxar Eu vou pedir pros outros Cantar e cantar e cantar Eu vou pedir pros outros Cantar e cantar e cantar Eu vou pedir pros outros 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 Cantar e cantar Eu vou pedir pros outros Eu vou pedir pros outros Cantar e cantar e cantar Eu vou pedir pros outros Eu vou pedir pros outros Eu vou pedir pra vida Nunca tem fim Não tem fim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Oh, na, na, na Oh, na, na Oh, na, 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 na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Hoje nesse dia que comandou Dá razão de tudo que é de prazo Eu tô lá de acima E o seró que traz a vida pra baixo Minha antideia de uma cabeça nervosa Gravitando um outro mundo de raiva Eles já sabiam Mas deixaram assim na minha sorte Eu deixo a minha história com a sua comunidade Veja a história com a sua comunidade Eu vejo a minha história com a sua comunidade Osso lá do sujo, guia do desgaste Alimentando folhas e branco e preto O tempo em demia Desanima quem confunde com medo Botões atalhos amplificam a distância Se a minha perdição de estar lado a lado Veja a armadura, esse é o poder só do cara Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Comunga O gizinho vem que comanda a onda Sendo tudo que é de praxe E eu tô longe acima E será o que traz a vida pra baixo E a antideia de uma cabeça nervosa Grafitando um outro muro de raiva Eles já sabiam Mas deixaram assim na minha sorte Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história lá comunga Vejo a minha história como a sua comunga Oh nana Oh nana Oh nana Mostro invisível arrasando tudo como é de praxe Tudo como é de praxe, é de praxe Emboraja-se e visceral que traz a vida pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo Oh, pra baixo Oh, pra baixo O show tá conversando O show tá conversando Amante tudo que puder, amante tudo que vê Não se sabe o que sucede, o que pode acontecer Detalhe, fazem, fazem diferença Detalhe, fazem toda a diferença Que é verdade, já é tarde, esqueça Quando estivermos na frente do ego Fique esperto, calado e quieto O show tá conversando O show tá conversando Quando estivermos na frente do ego Quando estivermos na frente do ego Fique esperto, calado e quieto O seu vampiro Foi demais O seu vampiro Foi demais O show tá conversando 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 O seu vampiro Fique esperto, calado e quieto O seu vampiro É verdade Fique esquerdo, calado e quer, porque o show tá bom O show tá apenas começando, o show tá bom E o pé, o seu grupo apitou, foi demais O seu grupo apitou, foi demais O seu grupo apitou, foi demais Minha equipe inteira, bate palma aí pro hat aí Máximo respeito Com todo respeito a todo mundo aqui é só os melhores Eu falo pelo rolé que eu dei, Califórnia, Amsterdã, Colorado, São Francisco e o velho Falcon Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé Se por algum segundo eu observar, e só observar Aisque o anzol, aisque o anzol, aisque o anzol, aisque o anzol Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto Que curioso, que curioso, curioso O mar escuro é, trará o medo Vai focar lado a lado com os corais Mais colorido Soma no refrão, soma no refrão, carinho doce Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusão Pescador de ilusão Se eu ouçar Cantar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena Pescar Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã Mais palavras de um livro sem final Um livro sem final, sem final Sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescado Foi a pena Pescador Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final, sem final Sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescado Valeu a pena, valeu a pena Pescador, pescado Pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Pescador, pescado Valeu a pena, valeu a pena Pesca, 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 pesca Pesca, pesca Oh, la, la Montamos, mas era dia O sol invadiu a sala Vem até ver um espelho Repetindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia Faltou luz, mas era dia São as crianças brincando nas ruas Como se fosse o guitarra Cerveja lá na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar a sazia Um bom chá pra curar a zia Todas as ciências baixam a tecnologia Todas as cores escondidas Nas dúvidas da rotina Pra gente ver O neto, os prédios e noios Cheio que vem O que sobrou do céu Oh, oh lala Oh lala Oh lala Oh lala Faltou luz, mas era dia O sol embatiu a sala, perdeu um espelho, refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia, faltou luz, mas era dia, dia, dia Som das crianças gringando nas ruas como se fosse quintal Cê vê gelada na esquina, como se esportasse um bão Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar a zia Toda essa ciência, baixa a tecnologia Todas as coisas escolhidas nas duvas da rotina Pra gente ver, por entre os pratos e no rato Pra gente ver, o que sobrou do céu 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 E aí de janeiro O que sobrou do céu 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 O diferente é o style, o igual, será que é igual? Pequenininho, pequenininho Eu amo o Recife, isso não é... Todo mundo sabe disso, tem um amor tremendo E aí, Pernambuco, tem um gigante amor desde o passado, desde a Brooklyn Rock que vai por aí E eu vim com o telefone aqui pro palco porque é a primeira vez que eu senti uma coisa como pai que eu nunca tinha sentido E eu tô com o telefone aqui porque eu tô na conexão com uma mulher É porque meu filho agora acabou de cortar os dedos da mão com uma lâmina, um ano e meio E ela acabou de dizer que o doutor fez uma operação magnífica e a mãozinha dele tá direita Então agora eu tô feliz pra caramba de saber disso Glória a Deus Beijo Tom, beijo Érica Eu tava aqui com meu coração com uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida E nunca senti isso, eu sou o ninja guerreiro do Rio de Janeiro, da Zona Norte Mas eu fiquei num sentimento muito esquisito E a felicidade de estar aqui me dá essa força pra gente fazer o que eu vim fazer Que é o que eu mais amo junto com as pessoas que eu confio E as pessoas que me trouxeram, as pessoas que estão aqui no palco comigo Todos vocês estão trabalhando pra que isso aconteça Viva a música E a gente vai fazer o que a gente veio fazer Que é com muito amor Sempre Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Sim, estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas E o casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as chuvas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey Baby 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 A minha honey Baby 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 Honey 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 Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha grande Deade A minha grande opção é só a minha honey Baby, baby, baby Honey, baby A minha honey Baby, baby, baby Honey, honey, honey Uau, 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 uau. Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de generão Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha renda Baby 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 Honey Baby 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 Honey 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 Com minhas calças vermelhas Meu casaco de generão Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha renda Baby 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 Honey 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 Harlem Apple Apple Na alma e no coração sempre Se eles são a chuva, sonho a manjar Mata o bicho, eu tô num banho de mar Cor fechada, ninguém vai pegar Lá no ar, lá no pé Minha bala chapaqueta, eu sou mais um chapaqueta Tô querendo penhar todo o meu rock Esperando o caravá do ano que vem Não sei se eu tô fazendo uma voz Se você não vai, se você não vai, se você não vai Se você não vai, se você não vai, se você não vai Se você não vai, se você não vai, se você não vai O que te guarda é dos homens que me guarda E de Deus que eu mando o amor Dá-me toda a tia negra pra dizer Eu não pareço com você As faixas da esquina do futuro Oferinas ganha para todo dia Eu vou chegar rapidinho agradecendo A vitória de Minha Gênesis todo No jacoporto que sou ele Sou ele, doanipreio Isso é quem Eu sou quem Trabalhador, todo dia Vou encarar com o farinteiro E a pena matada Estou tão bem longe Por tudo de um ruim passar Bem longe Com o café passar Força, força Rio de Janeiro é com força Força, força, força Só o fechou, só o Emajão Matam-me, só do mundo é demais Corpo fechado, ninguém vai me pegar Ando lá, ando bem Gravara, chava, caíta, sou mais um só Tocando bem alto no meu lado Esperando o cara, ó Se você vai, 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 vai 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 Não vem, não vem O que de baralhamento Sabe que me guarda De dentro, mal no mão Dá-me toda a dia, nega, pra dizer Eu não pareço com você Há um despacho na esquina do futuro Conferindo as garimbares Todo dia E eu posso chegar, pedir e agradecer A vitória de um homem E as vezes se escolhe No jato forte Que isso é Isso é Eu sou o primeiro Eu sou o guerreiro Todo dia Todo dia Com fé em Deus E a fé na batalha Estarca bem longe Quanto a de mim passar Fé em longe Quanto a mim passar Guerreiro Trabalhador Todo dia Vou encarar com fé em Deus E a fé na batalha Bem longe Bem longe Guerreiro Segura, segura Trabalhador Todo dia Todo dia Desperta bem longe Quando tudo de mim passar Bem longe Quando o cabelo passar Guerreiro Guerreiro Trabalhador 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 Todo dia Todo dia Com fé em Deus Todo dia E a fé na batalha Estarca bem longe Tudo de mim passar Tudo de mim passar É longe Quando o cabelo passar Guerreiro Trabalhador Todo dia 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 Com fé em Deus Toda noite Tudo de mim passar Quando tudo de mim passar tallest De me márly Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na fricalhador Na-na-na da-na-na-na-na-na-na-na Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Eu sou novo aqui, eu sou novo aqui Eu tenho vaga, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase um cara, não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é de verde A sombra dele é ser cruz, dele é ser cruz No meio daquela luz, daquela luz Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Eu tenho vaga, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase um cara, não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é de verde A sombra dele é ser cruz, dele é ser cruz No meio daquela luz, daquela luz Eu voltei pro mundo aqui em paz, aqui em paz Minha vida corre fora Corpo cerrado, mas hoje eu tô ciente Tentando se possível, zerado o começo e repetir o play Repetir o play Não me escolhe outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Procedência Eu me seguro e me aparata Minha barra Tem minha mão, é minha lava Sou quase um cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é de verde A sombra dele é ser cruz, dele é Não tenho daquela luz, daquela luz Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é É, é Sou quase um cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é de verde A sombra dele é ser cruz, dele é ser cruz no meio daquela luz Daquela luz Eu voltei pro mundo aqui embaixo Minha vida corre fora Comecei errado, mas hoje tô ciente Tô tentando, se possível, zerar do começo e repetir o play Repetir o play Não me escorre ou se nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Procedência Eu me seguro e minha palavra Minha palavra É minha mão, é minha labra É minha labra Sou quase um cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é de verde A sombra dele é ser cruz, dele é ser cruz que eu vi Daquela luz Daquela luz Viva! Moço Moço Foda! Moço Peço licença Tô com o jet na Lapa aí Junto com o jet na Lapa aí Oh, oh Moço Peço licença O jet-hack tá na Lapa aí O jet-hack tá na Lapa aí Vai! Moço Licença Tamo aí Tamo aí Tchau 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 Minimói, monimói Estava aqui tentando entender Porque o ser humano gosta tanto de poder Anos roubam sem pensar e se importar Fazendo o nosso povo sofrer e agonizar Amanhã de vocês é burlar e infringir Fazendo chorar quem se esforça pra sorrir Querem nos passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz Ladrões, se pagarem propina ganham mais eleições Ladrões, se fosse na China seriam fuzilados em paredons Esses golpes que vieram aplicar aqui Vieram dos poderes pra decretar o seu fim Oh Lord Uma quadrilha que sempre se instalou por aqui Faz todas as manovras mutíveis pra do poder nunca mais sair O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Se liga nessa! Se liga nessa! Negociar taxa e dinheiro, petróleo e ações Apundaram o Brasil e outras nações Nações, nações, nações Ladrões Ladrões Rato e ratazana por menos nossos bilhões Trilhões, quadrilhões Ladrões Ladrões Podem aguardar que o dia chega a sua hora, ladrões Ladrões O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar taxa e dinheiro, petróleo e ações Apundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Nações Ladrões Podem aguardar que o dia chega a sua hora, ladrões Ladrões Se fosse na China seria um fuzilado em varedões O mais triste é constatar e saber Tudo que nos roubarão jamais vão devolver Tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar taxa e dinheiro, petróleo e ações Afundaram o Brasil Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Ações, nações, nações Ações, nações, nações Ações, nações, nações Nações, nações, nações Se fosse nações Se fosse nações Se fosse nações Se fosse nações Ações Se fosse nações Se fosse nações Se fosse nações Salve, salve Miranda Salve, salve Joana Batuque, balanço, mingue, praia, carnaval Hoje no pé do morro, tem ensaio geral Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Hoje é sempre que chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de bar Tem a distância e lotação Tudo tudo, então, todo favelinha Peguei fora da linha Ganha com a patalona, é o ponte ideal No ponto final, o rumo é total Pula pela janela do monte é normal Suando mais forte, suando na areia Quando chega na água, vou me acabar Quando chega na água, jacaré é o que vai dar Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Tem o monte de bate, meu, eu se afatear Lobo, salvo e doce, dragão chinês Tem o monte de bate, meu, eu se afatear Lobo, salvo e doce, dragão chinês Todo rango tem estar com as e a lombra bateu O jogo é 5 e eu sou mais o P Tô com a geral, não posso garante meu lugar Vou torcer, vou xingar, pro meu time ganhar Eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placa, eu quero verbo Não precisa sair de placa, eu quero o VEGOR Eu quero o VEGOR Eu quero o VEGOR Eu quero o VEGOR E no momento de crise, momento de eleição também, pra quando passar a copa Essa música foi feita há mais ou menos uns sete anos atrás E com intuito nenhum de representar ou ser música de Copa do Mundo Mas como um povo brasileiro só se diverte quando tá na Copa do Mundo Salve, salve Brasil, brother Nossa terra e que nossa bandeira possa entrar em primeiro lugar É o nosso sonho Que é esperar alguma coisa de política até hoje Gerações e mais gerações e nada Então, já que são eles que dão felicidade pra nação Salve, salve todos eles E que possam representar a seleção brasileira Tenho, montei, mate, melancia, fatiada Globo, sal e doce, dragão chinês Tenho, montei, mate, melancia, fatiada Globo, sal e doce, dragão chinês Vou no ramo desde as duas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Vou com a geral, não posso garantir meu lugar Vou só ser, vou chegar, pro meu time ganhar Eu quero um bebo, eu quero um bebo Não precisa ser de placa, eu quero um bebo Eu quero um bebo, eu quero um bebo Não precisa ser de placa, eu quero um bebo Eu quero um bebo, eu quero um bebo Salve, salve, Mata Atlântica, Cristina e Cristiano Você representa Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, 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 Os que somavam encostados no balcão Ali permaneciam nos trabalhos Em meio ao aparato Não se ouve de, não mais da galhaça O bicho, gente, bicho, que não quero que se dane Olhos de projeção Gatos, homens e espreitão Choram no mar de meu anjo Gatos, homens e estremam Choram no mar de meu anjo Não dividiria com qualquer anima Eu tô de domingo, a cadastra é o principal Vejo o mendigo elegante da rua Prato bonito, o feio, minha cabana, minha Não dividiria com qualquer anima Eu tô de domingo, a cadastra é o principal Vejo o mendigo elegante da rua Prato bonito, o feio, minha cabana, minha Puxa, me escudo a minha hoxa Me escudo, me escudo a minha hoxa Sentia a tensão de quantia Mas permanecia Bonsfada, fumada Mas sinto ação em meia Não sou caro e barato Parei de imaginar, pedaço do atacado que era Sentia com tensão, mas permaneciam Lá na turma, no exiguação e é Eu sou caro e barato, parei de imaginar Pedaço do atacado que era Os que são calão encostados no balcão Ali permaneciam os trabalhos e veio mal a parar Não se ouvidiram, não há estado alhaço Bicho, gente, bicho, pigo, quero visitar Olhos de injeção, gatos humanos espreitam Choram-me mais meu rango Gatos humanos espreitam e choram-me mais meu rango Onde viveria qualquer anima Gato de domingo, a cadastra é a principal Mesmo um mendigo é levante da rua Tanto bonito ou feio, minha cabana minha Não queria com qualquer animal Gato de domingo, a cadastra é a principal Mesmo um mendigo é levante da rua Tanto bonito ou feio, minha cabana minha Meçgudu, 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 meçgudu vida, 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 vida. A ideia lá O que achou tá Subia a manga Amarrotada social O calor aluniu Não tinha careta nem papel E uma ideia fugirá Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto Quase um corral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, Falcão Todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo De ingente Ela é linda mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas É como um comporte apiçado Cheio de força Voa, voa Mais pesado que o ar Que o avião O avião O avião Tu trabalha O avião Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Espaço é curto Quase um corral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco é quase nada, meu troco é pouco, é quase nada, não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta, ela sobe, é lá no ralo, diz, gente, ela é linda, mas não tem nome, é como o Yerual, sou mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal, que torta as ruas, da minhoca de metal, que torta as ruas, é como um bom corte pesado, cheio de força, voa, voa, mais pesado que o avião, 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 do trabalhador Oh, 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 oh Não se anda por onde gosta Todo mundo se encosta Ela só melando o ralo de gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Eu sou mais um do Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal que corta as ruas Como um concórdia apressado Cheio de força Voa, voa, mais pesado que o ar Que o avião O avião O avião Que trabalha Vai, brother Meu brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Oh 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 Tchadal Silêncio que braçava o esforo Lobaco, Falcão, Lauro Tchadal Silêncio que braçava o esforo Ei, sei Que fica assado e visto sempre como o animal Se bem ligado, estamos chegando o tempo e tá aqui tudo para todo lado Ei, Joe Assim você não curte o tiro intenso da balada Acorda, continua, dorme, coach Ei, burra, raro Ei, Joe O que teu filho vai dançar quando a fumaça vai bater Fumaça, fogo, fumaça, 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 fumaça Meu irmão Aqui estou por causa dele e eu vou te dizer Titi Titi, Titi Titi Talvez eu não tenho a vida, mas é assim que vai ser Torvamento pesado, boca fechada, eu quero uma dor Ei, jo Muitos canseiros já caíram e você tá na mira E tá na mira Ei Muitos canseiros já caíram e você tá na mira O que é isso? 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 O que é isso?